Tô filmando de novo Tô filmando de novo, tô filmando Vai filmar, vai filmar Amanhã vai ter a mesma coisa cara, não vai parar não Eu vou ficar aqui tirando foto amanhã porra Com a luz do sol é melhor Agora não vai sair foto nenhuma cara Vai ser uma merda tirar foto agora É bom que não precisa comer mais nada Pega uma neve, joga um ketchup em cima Pou, manda pra dentro Tá aberto Tá nada, tá não Tá não Lu Tá não Lu Lu?